Olá pessoal, seja bem-vindo ao Vamos Desenhar, eu me chamo Fernando e no episódio de hoje adentraremos no universo de Spy Family, então se liga na intro. O mangá começou a ser lançado em 2019 e o anime lançou em 2022. A história começa com o personagem Twilight. Twilight é um espião secreto, quanta redundância, e para cumprir uma grande missão ele precisará montar uma família de fachada, sem que ninguém saiba de seu verdadeiro propósito. Mas a primeira integrante da família é um pouco peculiar, o nome dela é Annie. Ele acaba adotando uma garota que possui poderes psíquicos paranormais, sem saber. Então logo de primeira ela já descobre tudo sobre o Twilight, só de ler a mente dele. E não para por aí, Twilight acaba arrumando um casamento com uma moça doce, a Yor, mas por trás ela é uma assassina de aluguel. Basicamente eles viverão juntos debaixo do mesmo teto, tentando esconder seus verdadeiros segredos. E depois de um tempo ainda vai entrar mais um integrante para a família, o Scooby-Doo quer dizer o bonde. Mas chega de spoilers por hoje. É uma comédia bem divertida de assistir, fica a recomendação caso você não tenha assistido ainda. No momento conta com duas temporadas. É muito legal ver o desenvolvimento dos personagens no decorrer da história, cada um com sua peculiaridade. Agora vamos ao desenho. Do mesmo jeito que fiz a ilustração passada, essa eu também fiz em live aqui no YouTube, busquei me aproximar o máximo de um estilo de mangá mesmo. Até coloquei umas linhas de velocidade no final para dar um dinamismo a mais na cena. Acho que o mais difícil foi tentar manter uma proporção entre os personagens. Acabei cometendo alguns erros aqui e ali, mas seguimos praticando. Curti muito colocar uns tons de cinza no final. Colorir o desenho. Nem que seja com tons de cinza, já dá outra cara para a ilustração. Com toda certeza, para melhorar no desenho de mangá, acho interessante analisar os nossos mangás favoritos. Os detalhes de personagem que tanto gostamos. Tentar entender como o mangaka fez determinadas escolhas. Como por exemplo, deixar uma linha mais grossa e a outra mais fina. Isso geralmente tem umas regrinhas. Como alguns conceitos relacionados a luz e sombra. E distância em relação a câmera. Porque o que sempre está por trás de todo estilo de arte, sempre será os fundamentos do desenho. Tudo é uma estilização da realidade. Se você entende os conceitos primordiais de linha, forma, perspectiva e anatomia e etc. Você consegue desenhar qualquer coisa. E ainda manipular para um estilo específico. Porque os fundamentos nada mais nada menos tentam transpor a realidade de um plano tridimensional para uma folha 2D. Com a ilusão da tridimensionalidade. Vivemos em um mundo 3D com altura, largura e profundidade. Mas a folha por ser um objeto bidimensional só possui duas dimensões. Largura e comprimento. Por isso que existem os fundamentos do desenho. Essas técnicas buscam fazer a transposição da realidade para criar a ilusão de 3D numa folha 2D. Parecendo algo verídico. Parece papo de louco. Mas é algo muito simples. É, na verdade não. Não é não. Você tem que estudar bastante e praticar para começar a entender como o desenho realmente funciona. Porque desenhar não é apenas copiar. É realmente entender o nosso mundo ao redor. A não ser que você queira apenas fazer fanart. Aí não é tão necessário os fundamentos. Mas se você quiser criar seus próprios desenhos ou desenhar melhor. Aí tu vai ter que se mexer. E agora chegou a hora mais aguardada. Mais esperada e inesperada. Vamos ver alguns comentários recentes do canal. Marlo comentou. Muito top, Nando. Estou a tempos para assistir as novas temporadas do anime. E nada ainda. Valeu, Marlo. Digo mesmo. Preciso terminar também de assistir Dr. Stone. Pra quem não viu. O Dr. Stone foi o tema do episódio passado. Sonic comentou. Até que enfim, KKK. Amo essa série. Ah, valeu, Sonic. Pra quem não sabe. Esse é o segundo episódio da série. Vamos desenhar 2.0. Igor comentou no vídeo de como animar estilo anime no Open Toons. Bravo demais. Ah, valeu, Igor. E o Tris também comentou. Nice. Thank you, Utris. Não tem jeito comentou no vídeo de como criar uma abertura anime pro canal. Cara, você é foda, mano. Você é o único que faz vídeo sobre ele. Você está ajudando muitas pessoas na comunidade de animadores. E não tem dinheiro pra comprar um programa de animação. Valeu, não tem jeito. O brasileiro sempre dá seu jeitinho de fazer as coisas, né? Nã, nã, nã. E essa é a nossa arte de hoje. A Anne, o Twilight, ou também conhecido como Lloyd, e a Yor. Foi bastante divertido desenhar os três. Só faltou o bonde. Mas enfim. Curti bastante colocar os tons de cinza e as linhas de velocidade no final. Acho que deu um gostinho a mais de mangá. O próximo desenho da série ainda está em aberto. Então se você quiser comentar qual pode ser o próximo personagem, fique à vontade. Também aceito novas sugestões para melhorar essa série. E se ninguém pedir nada até o dia da live, daí eu mesmo vou escolher algum personagem aleatório. E quando vai ser os dias da live? Ainda não confirmei. Queria ver que dia vocês acham melhor. Talvez eu faça alguma enquete na comunidade mais pra frente. Mas é mais provável que eu faça na sexta ou no final de semana. Que é mais de boa. Mas como peguei umas feriazinhas agora, talvez tenha alguma live secreta no meio da semana. Então fique ligado. Estou também com a ideia de fazer mais uma série. Parecida com essa. Que será Vamos Animar. Que vai ser focada em animação. Mas por enquanto vou deixar essa ideia no ar. Quero ver o que vocês acham. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. E se vemos no próximo vídeo dessa série. Vamos desenhar. Falou galera. E vê se desenha viu. E vê se desenha viu.